Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Valberto Lima e venho trazer para você mais uma mensagem que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz assim Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Glória a Deus! Esta mensagem está num relato de uma pessoa. Preste atenção neste relato. O lar tem suma importância na vida, pois é o verso de costumes, hábitos, caráter, crenças e moral de cada pessoa, seja no contexto mundial, nacional ou familiar. Então podemos dizer que se o lar vai bem, o mundo vai bem, e o que é bom para a família é bom para o mundo. O texto bíblico em questão nos fala a respeito do pecado do ser humano, que está enraizado em sua humanidade e nas escolhas que faz na caminhada da vida. Essas escolhas vão determinar sua responsabilidade na educação e na vida. Passamos por momentos em nossa família de muitas angústias com um de nossos filhos, devido às escolhas que ele fez em sua adolescência, trazendo sofrimento para todos nós. Esse sofrimento durou 16 anos de nossa vida. Hoje, apesar de sermos cristãos, não estamos livres de vivermos desilusões. Nunca desistimos dele e sempre acreditamos em sua recuperação, pois ele estava alicerçado pelos laços de família que o aprendiam e por nossas orações. Hoje, depois de seis anos, graças a Deus, a estrutura familiar que procuramos manter em meio ao sofrimento, e ele está totalmente recuperado. Isso nos faz crer que a família exerce um papel fundamental na ação final do indivíduo, disciplinando-o e conduzindo-o na totalidade de sua vida educacional, profissional e social. Glória a Deus! Verdadeiramente, temos que entender isso, que Deus nos dá estratégias para que nós possamos lidar lidar com todo tipo de situações em nossas vidas. Como no relato acima, aquela família teve muitos problemas, com um filho que tinha um pensamento totalmente diferente daquele, em que a família verdadeiramente era tradicional, era um pensamento cristão. Não sabemos qual verdadeiramente era o tipo de pensamento deste jovem, mas, pelo que o relato fala, ele entristecia muito a família. E isso nós temos que entender, que muitas pessoas não aceitam os valores cristãos que vêm diretamente da palavra de Deus. mas nós temos que ser verdadeiramente pacientes para podermos suportar e suportar em amor e poder levar a palavra para essa pessoa até que ela se conscientize que Deus está no controle de todas as coisas. Muito obrigado por você ter assistido até agora este vídeo. Peço a você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e ative as notificações para quando nós viermos a trazer mais um vídeo. Trazemos vários vídeos, mas sempre é bom estarmos atentos, pois de repente Deus pode querer estar falando com você. Fique na paz, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém?